E aí galera, beleza? Com vocês o Papai Remick e Angelina Glicosic. Hoje temos algumas notícias esquisitas. Coisas estranhas estão acontecendo por aqui. Para vocês entenderem melhor, vamos assistir ao noticiário. Notícias urgentes. Fenômenos estranhos estão acontecendo em uma estação ferroviária abandonada da região. Neste lugar, em quase todos os dias, encontramos pessoas em hibernação profunda e infelizmente não é possível despertá-las. Oh meu Deus, o que isso significa? Se eu acabar lá e alguém me colocar para dormir, eu nunca mais vou acordar? Meu Deus do céu! Os moradores dizem que a ferrovia abandonada voltou a ter vida porque eles viram um trem abandonado andando rapidamente por lá. Santo Deus, esse é o Toma Zezé. 100% de certeza que é o Toma Zezé. Como pode ser isso? Ele está lá! Ah, Deus do céu! Ainda não sabemos bem o que está acontecendo. A polícia está investigando. As autoridades locais estão pedindo para que as pessoas comuniquem qualquer informação que tiverem. Liguem para o número 222-333-222. Bom, Angelina, temos que ir lá urgente para ajudar nesta investigação! Sim, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, chegamos nos trilhos abandonados. Beleza, vamos lá! Sim, vamos lá! Vamos lá! Pai, o que você está fazendo aí? Estou só verificando se as faixas ainda estão em uso. Pelo que dizem, a ferrovia foi abandonada. Mas tenho certeza que ela foi usada. Pelo Thomas? Thomas? Vamos descobrir. Pai, eu estou exausto. É, estou exausto também. Já estamos caminhando há uma hora. E ainda assim não vi nada de Thomas. Bom, pai, o que vamos fazer? Vamos caminhar mais um pouco e ver o que tem atrás daquela mata. Ai, ok. Espera. O que foi, pai? Olha, Angelina, tem uns trilhos escondidos. E daí? Angelina, o Thomas pode ter ido por esse caminho. Olha, dá pra ver aqui. Alguém se virou muito rápido. Dá pra ver muito bem que alguém virou em alta velocidade. Então vamos seguir esse caminho. Sim, vamos lá. Pai, um trem! Sério? Não, Angelina, é só uma carruagem. Uma carruagem velha e abandonada. Não é um trem. E pra que isso serve? Eu acho que era só para carregar coisas. Talvez areia e pedra. Beleza, a gente está só perdendo tempo. Vamos achar o Thomas. Como a gente pode ver aqui, os trilhos estão em uso. Mesmo as notícias dizendo que eles foram abandonados há 15 anos e ninguém usou mais. Fake news como sempre. Ouvi um barulho estranho. Parece que tem alguém observando. Sim, eu também acho. Angelina, fica do meu lado. Não sai de perto de mim. Pessoal, está rolando algo muito estranho. Não gosto disso. Angelina, vamos. A gente tem que ir para outro lugar. Vamos. Sim, pai. Vamos. Você ouviu isso? Sim. Parece que tem um trem chegando. Rainbow Friends. Angelina, peraí. Olha. Quem está ali? Meu amigo laranja, o que está acontecendo? Quem é esse? Quem são eles? Vamos mais perto. O que eles estão fazendo lá? Tem um dormindo? Sim, um caiu no chão e o outro está bem atrás. O que está acontecendo? Temos que ir falar com eles. Não, pai. Não vai. Agelina, eu vou ter muito cuidado. Vem comigo. São amigos? Não sei. Vamos descobrir. Shhh. Alguém está vindo. Oi. Tudo bem? Como vai? O que você está fazendo aqui? Eu queria perguntar a mesma coisa. Bom, então pergunta. Ah. É, bem. O que tem de errado com esse outro cara aí? Ah. Esse é o meu irmão. Eu disse pra ele não ir sozinho nos trilhos abandonados. Mas ele nunca me ouve. Agora ele dormiu e eu não consigo acordar ele. Ai, meu Deus. Provavelmente é o pólen mágico do Thomas. O quê? O que você quer dizer com pólen mágico? Thomas é Zé. Ele espalha um pólen mágico que faz com que todos durmam e nunca mais levantem. O quê? Quem é Thomas? Cadê esse Thomas? Eu não sei onde o Thomas está agora. Estamos procurando por ele há um tempo. O quê? Quem está vindo? Pai, deve ser o Thomas. Nós temos que nos esconder. Thomas é Zé? Sim, Thomas é Zé. E seu pólen mágico. Pai, ele está ali. Onde? Pai, mas cadê o cara? Quem? Ele fugiu. E levou o irmão dele. Ah, meu Deus. Pai, é melhor a gente ir também. Sim, você está certa. Vamos embora, Angelina. Angelina, vamos. Vem. Vem. O Thomas está chegando. Vem, Angelina. Angelina, vem. Pai, você acredita em conexão com fantasmas? Conexão? Com fantasmas? O que você quer dizer? Que dá para invocar um fantasma em casa. Bom, não sei. Na verdade, não. Por que está perguntando? É que eu achei um site que fala que se você fizer algum tipo de ritual lá, você consegue invocar um espírito de verdade. O que você está querendo dizer? Ah, vamos tentar, pai. Olha, está chovendo mesmo. Vamos, pai. Vai ser divertido. Tá bom, vamos então. Será que a gente consegue invocar o Chuchu, Charles? É claro. Quem você quiser. Legal. Em cada quadrado, você tem que escrever sim e não. Sim, não. Assim? É. E aí você tem que pegar o marcador azul e colocar esse marcador azul bem no meio. Oi, pessoal. Não façam isso em casa antes de o vídeo terminar. Por favor, assistam até o final primeiro para ver se vai funcionar. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, hein? Agora a gente fala três vezes. Chuchu, Charles, vem aqui. Ok. Vamos juntos em três, dois, já. Chuchu, Charles, vem aqui. Chuchu, Charles, vem aqui. Chuchu, Charles, vem aqui. Está funcionando? É para funcionar. Vamos tentar de novo, então. Ok. Chuchu, Charles, vem aqui. Chuchu, Charles, vem aqui. Chuchu, Charles, vem aqui. Ele está vindo? Vamos fazer as perguntas. Beleza. Me dá as perguntas. Chuchu, Charles, você está aí? Chuchu, Charles, está me ouvindo? Chuchu, Charles, você tem medo de nós? Chuchu, Charles. Não, não está funcionando, Angelina. Pega seu celular. Pessoal, infelizmente, não está dando certo. Chuchu, Charles, você está aí? Ou a gente fez algo errado. Talvez você saiba melhor do que nós. Escreva aqui nos comentários o que a gente fez de errado. Chuchu, Charles, você está aí? Está funcionando mesmo? Chuchu, Charles, você é legal? Parece que está funcionando mesmo. Pai! Angelina? Qual é o problema, Angelina? Pai! Olha! O quê? O marcador está se mexendo? É, faça alguma pergunta. Ah, legal. Chuchu, Charles, você é de mentira? Está funcionando. Ok. Eu tenho outra pergunta. Chuchu, Charles, você está aqui agora? Eu não acredito. Está funcionando. Não tem como outra pessoa ter mexido esse marcador. Eu tenho outra pergunta. Chuchu, Charles, você pode aparecer para nós? Ele está parado. Não está mais mexendo. Pode ser que isso signifique um sim. Ok. O marcador continuou na palavra sim. Peraí. Ele está aqui. Ok. Eu tenho que fazer mais perguntas. Thomas X é real? O Thomas X é mesmo real, pai? Eu não sei. Para mim, Chuchu, Charles também não é real. Ele é só um personagem do jogo. Ok. Chuchu, Charles, você disse que está aqui. Você pode aparecer para nós? E a última vez ele disse que sim. Sim, eu lembro. Mas eu não vi nenhum Chuchu. Está ouvindo isso também? Beleza. Eu estou ouvindo algo. Tem alguém na sala do lado. Vamos lá ver. O que está acontecendo? Parece que tem coisas caindo em todos os cômodos. Vem cá. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Não, não pode ser. Chuchu, Charles está aqui. Pai. Ai, meu Deus. Que bagunça. O Chuchu, Charles está aqui. Vamos ver. Oh, minha nossa. Está tudo bagunçado. Angelina, vamos arrumar isso. Espera aí, pai. Cadê o Chuchu, Charles? Beleza. Vamos voltar para o seu quarto. Vamos lá. Espera. Onde está o papel onde a gente escreveu sim ou não? Tá bom, pai. Para mim já deu. Cadê meu celular? Está no seu bolso, Angelina. Eu quero cancelar tudo. Achei. Aqui fala que para a gente remover o espírito, tem que desenhar um círculo no mesmo pedaço de papel e pintar. Tá bom, vamos lá. Cadê esse pedaço de papel agora? É uma boa pergunta. Vamos tentar achar. Pai, olha! Ai, meu Deus. Está no teto. Pai, pega uma cadeira. Espera aí. Peguei. Parece que foi colado no teto. Beleza, Angelina. Vamos fazer o ritual. Bora lá. Desenhe um círculo no meio. Espera, Angelina. Na última vez eu usei um lápis vermelho. Ainda temos que usar o lápis vermelho ou desta vez usamos o marcador? Espera, você tem que usar o marcador. Ok, vamos lá. Um círculo no meio. Eu tenho que pintar dentro dele. Tem que pintar com o marcador também? Não, não, não. É com o lápis. Tá bom, então. Me dá ele. Rápido, Angelina. Ok. É o Chuchu Charles. Ah, meu Deus. Eles estão em toda parte. Vai, pai. Desenhe um círculo logo. Eu preciso pintar ele inteiro. Ah, meu Deus. Eu não sabia. Rápido, pai. Por favor. Por favor. Terminei. A gente conseguiu. Bom, pessoal. Vimos que funciona mesmo. Por favor, não faça isso em casa. Eu não sei o que Chuchu Charles é capaz de fazer com vocês. Ele é terrível. Pessoal, se inscrevam no canal. Por favor, pessoal. Foi assustador demais. Quem sabe o quão perigoso eles são. Os Chuchu Charles são minúsculos, mas muito assustadores, né? Não é? Ah. O que é isso? Pessoal, vocês estão ouvindo esse barulho na outra sala? Não tem ninguém em casa? Só a Angelina e eu? Pai. Quem tá aí? Vamos lá ver. Pessoal, por favor, fiquem conosco. Pessoal, por favor, fiquem conosco. Pessoal, por favor. Por favor, se inscrevam nas loucaldas. Minus... 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 Cablehricks. O que acontece? Minas filas... Minas filas que eu... Minas filas... Minas filas... Minas filas... Vamos mais rápido! Sim, sim. Vamos, vamos. Beleza. Música Música Bloqueamos a passagem O Chuchu Charles deve vir desse lado Não tô vendo o Chuchu Charles Não tem barulho nenhum Ah não, Chuchu Charles tá aqui Ele tá aqui Ah não, ele tá vindo pra cá Agora já era Uou, nós conseguimos, nós conseguimos Espera, o que tá acontecendo? Oh meu Deus, temos que achar a Angelina Vem, Hug Vamos, vamos Ok, Hug Temos que achar a Angelina E depois temos que achar uma saída Bem-vindos a bordo Hoje estamos jogando um jogo de sobrevivência Quem quiser sobreviver Tem que responder todo o teste Testes? Eu não tenho tempo pra isso Quero encontrar a Angelina Aqui tem um labirinto e 30 portas Ela está atrás de uma delas Beleza, Hug Está pronto? Sim, vamos lá Espera, tem um detalhe Você precisa completar o teste sozinho O que você quer dizer? Tenho que separar vocês Não, nós temos que ficar juntos Infelizmente, essas são as regras Não, nós temos que... Não, não, Hug Hug, querido, cadê o Hug? Cadê o Hug? Hug? Thomas, isso não é justo Tudo é justo Vem, vamos lá Onde eu vou? Thomas? Ah, meu Deus Bem-vindos ao Balde Educação e Aprendizagem Ah, oi Pai Calem a boca, novata Novato Por favor, sente-se Bem-vindo à minha escola Hora é a hora da matéria favorita de todos Matemática Primeira tarefa Quem quer vir? Fácil Eu posso ir Não, você não Eu! 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 Não, você não Você não Agilina, venha Responda corretamente as três questões e você pode ganhar algo especial Dois mais três é igual a... Dois mais três é igual a... Ah não, Angelina, tá errado Quieto, por favor Está errado Tente mais uma vez Vai, cinco Vai Vai Dois mais três, dois mais três Não sei Escreva a resposta correta na lousa Agilina Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, talvez? Vamos, Angelina Rápido Ah, cinco Sim, é isso Certinho Pode sentar Você conseguiu Muito bem, Angelina Obrigada, pai Por que você está louco? Balde, rápido Vamos que o Thomas está vindo Vamos, vamos Tô tentando, tô tentando É o melhor que posso Não consigo achar as chaves Vamos, vamos Cadê minhas chaves? Anda, anda, anda Mais rápido, por favor Ah, a porta abriu Sim, a porta abriu Me segue O que a gente faz agora? Eu não sei Isso é um labirinto Temos que achar uma saída E temos que encontrar Hagiwagi Vocês estão comigo? Sim Adelina Sim Cadê aquele menino de amarelo? Alguém ajuda Ah não, pessoal É o Thomas Zezé de novo O que? Angelina, corre, corre Por aqui Para, Angelina Está ouvindo isso? Está ouvindo isso? Vai por aqui Ele não está mais aqui Ótimo Nós podemos ir então Sim, vamos, vamos Pessoal, por favor Se inscrevam no canal Anglicosic Ninguém vai se inscrever no seu canal Porque agora eu vou ter um bom jantar Não Thomas, por favor A gente não Por favor, por favor Thomas, não Hum, esse é legal Vou levar Meus brinquedos também Meus brinquedos também Ah, Angelina Por que é tão pesado Fica aí Eu vou te ajudar Ok, pode entrar no carro E aí, Angelina Tá pronta? Sim, vamos Então vamos passear Chegamos E o trem sai em 10 minutos Corre, Angelina Corre Vamos pegar as malas Angelina, segure a sua mala Vambora Angelina, não olhe para trás Temos que ir logo Uff, acho que deu tempo Parece que o trem não chegou ainda Ah, tudo bem Espero que ele chegue logo Depois de uma longa espera Insuportável Pai, cadê o trem? Trem? Cadê esse trem? Droga, já era para ele estar aqui Acho que vou perguntar para alguém O que aconteceu Vou lá no guichê Fica aí Não, pai Eu vou com você Não, fica aí Você tem que olhar as malas Pera Tem um trem vindo Não, não Ele foi para o outro lado Tem algo errado Ok Vou ver o que aconteceu Eu espero aqui Ok Até já, Angelina Instantes depois Cadê o papai? Daqui a pouco o trem chega Eba O papai está vindo Oi, Angelina Você não está com frio? Eu estou congelando O trem está atrasado Sei lá porquê Ninguém sabe explicar Mas, tudo bem Ele deve chegar nos cinco minutos Vamos esperar E aí, pessoal Você está viajando com a gente Para um feriado incrível Fique com a gente Se inscreva no canal Anglicosic O trem vai chegar logo Uhul Que rápido Eu estou com medo Esse é rápido Mas ainda não é o nosso trem Ele está muito rápido Tome cuidado Cinco minutos depois Meu Deus Cadê esse trem? Eu estou congelando Papai Tem um trem chegando aqui Deve ser o nosso trem Espera um pouco O que? O que é aquilo? Pai É uma aranha Eu não entendi o que é aquilo Parece que é o Thomas O Aranha Zé Claro que não, pai É o nosso trem Que bizarro É o Thomas Angelina Pega sua mala E corre agora Para o carro Rápido Angelina Não diminui Corre Thomas está atrás da gente Angelina Corre 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 pai O Thomas está vindo Eu acho que ele anda em qualquer lugar O Aranha O Thomas está atrás da gente Angelina Acho que ele já foi Ótimo Isso é ótimo Você acha que aquele era o Thomas? Era o verdadeiro Thomas Zé? Eu nunca vi nada igual na minha vida Pai, o que a gente faz agora? A gente devia estar viajando Não sei, Angelina A gente ia pegar um trem normal Sentar nele E viajar de férias O que está acontecendo? Não sei Talvez seja um sonho Angelina Bibilisca Ai Ei, Angelina Eu estava brincando Mas claro que não é um sonho O que eu faço agora? Eu ainda tenho as passagens Vou procurar outra estação Pai, será que o trem saiu sem a gente? Na verdade, eu não sei Quando eu falei com o atendente no guichê Ele só me disse que o trem estava atrasado Só isso Talvez o Thomas tenha aprontado Tipo comer? Ou matar? Pode ser Pode ser Thomas Zé é muito assustador Pai, vamos para outro lugar Sim, estou indo agora Vamos para outra estação Espero que a gente ache nosso trem a tempo Parece que o atendente se confundiu um pouco Ok, relaxa Beleza Vamos chegar logo Ô pai Essa estação de trem é muito longe daqui? A próxima estação está a uns 15 ou 20 minutos daqui Então logo chegaremos lá 15 minutos depois Beleza Parece que a gente chegou Ainda tem que andar mais um pouco Mas devemos chegar em 5 minutos Ok, vamos descer Angelina Tá pai, o que a gente faz com a nossa bagagem? Não se preocupe com isso agora Temos que encontrar o trem primeiro Mas pai, e todas as minhas roupas? Eu estou na mesma Minhas roupas e seus brinquedos Mas não se preocupe Angelina Estou só vendo se a gente está no caminho certo Você tem certeza que a estação de trem é para esse lado? Angelina, é só um atalho Não se preocupe A estação não está longe Legal Espero que a gente não cruze mais com o Thomas EZ Pessoal, por favor, se inscreva no nosso canal O nome é esse aqui Anglicosic Brasil Aqui a gente posta só vídeos em português Se você procurar Anglicosic no YouTube Vai achar vídeos em várias línguas Mas não se preocupe Neste canal vai ser sempre em português Obrigada por se inscrever no nosso canal Olha, tem um trem chegando Isso quer dizer que estamos no caminho certo Ok, vamos logo Angelina Corre Vai, vai, vai Vai, 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 vai Corre, corre Ah não O trem nem tentou parar E agora, pai O que a gente faz? Para ser sincera, não sei, Angelina Espero que aquele não seja o nosso trem Vamos esperar pelo próximo Ah, pai Esse lugar não parece uma estação de trem Angelina, aqui é só uma das paradas de trem na ferrovia Então relaxa Estamos no lugar certo Cadê a bilheteria? Bilheteria? A gente compra a passagem no próprio trem Ah, ok Mas eu não quero ficar aqui Se a gente sair daqui O Thomas não vai nos achar Você é muito inteligente Temos que nos esconder, ok? Vamos nos esconder em algum lugar, Angelina Angelina, por aqui, por aqui Aqui tá bom Ok, espera aqui Pai, tem um trem vindo Ok, vamos checar que trem é esse Shhh, pera, fica calmo Temos que ver se é o Thomas que está chegando Não, não é o Thomas Estou vendo mesmo Ele não pararia se ninguém estivesse lá Então temos que ir Vamos lá, Angelina Ei, ei Ótimo, Angelina Ele parou Ah, e as minhas roupas? E os meus brinquedos? Não se preocupe Estamos de férias Eu vou comprar novos brinquedos e roupas Não se preocupe Parece que o trem tá vazio Tudo bem Vamos entrar, Angelina Férias Uhul Por que está tão vazio? Não sei, pai Onde está todo mundo? É muito estranho Meu Deus Onde está todo mundo? Eu não sei Pai, eu tô com medo Ok, relaxa, Angelina Estamos sozinhos no trem Isso é muito estranho Vamos ficar aqui Talvez a gente encontre alguém O trem está andando Tá, Angelina Você tem que sentar Oh, parece que estamos andando Mas não tem ninguém por perto Fomos os únicos a entrar no trem Não tô gostando Pai, tá tudo bem? Eu não sei É muito estranho Que a gente seja as únicas pessoas no trem Não tô gostando disso Pai, e o maquinista? Maquinista? Sim, acredito que ele esteja lá Porque o trem tá andando Ok, eu tenho que ver Não acho que seja um maquinista de verdade Opa, o que tá acontecendo? Não sei Tudo bem, Angelina Vamos andar um pouco Portas Ah, portas Por aqui Estranho As portas estão fechadas E não consigo abrir Tá, tenta bater nas portas Ah, sim, tem razão, Angelina Tem alguém aí? Olá? Olá? Tem alguém aí? Angelina, você está bem? Sim Eu tô bem O que aconteceu, hein? Eu não sei Vamos ver O trem acabou de parar Por quê? Não sei Pai, pode ser o Thomas Zezé Quem? Thomas Zezé? Não, não sei Espero que não Thomas, é você? Bem-vindos ao trem paradiso Thomas? É você? Pai? Sim Sim Sou eu Thomas Zezé Bem-vindos a bordo Ah, meu Deus Thomas, Angelina Vem aqui rápido Vem aqui Pai Pai Angelina, temos que sair Por aqui Vamos Ha, 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 ha Corra, corra Para onde quiser Todas as portas estão trancadas Ha, 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 ha O quê? O quê? As portas estão trancadas Não, Thomas É, pessoal Agora estamos indo para as ilhas Sodar Ha, ha, ha Não, não Não, não 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 Angelina, tudo bem aí? Ah, oi, pai Angelina, o que tem nesse saco? Ah, eu pus uns brinquedos velhos aí E o que você vai fazer com esses brinquedos? Ah, eu vou jogar eles na lata do lixo mesmo Tá bom Hum, talvez eu dê para a caridade O que você acha? Não vão querer brinquedo quebrado Joga no lixo mesmo, pai Ok, sem problemas Peraí, pai O quê, Angelina? Coloca esse daqui no lixo também O trem Thomas? Mas este é seu brinquedo favorito Você tem certeza disso? É, eu não gosto mais dele, não Hum, tudo bem O que eu tinha que fazer com isso? O que eu tinha que fazer com isso? Tchau Fins aqui Vem, virem Não, eu preciso do meu Thomas Pai, eu quero meu Thomas de volta Seu Thomas? Thomas o trem? É pai, o meu trenzinho Thomas favorito Angelina, tá lembrada? Ele está no lixo Eu sei, mas você pode trazer ele aqui de volta, por favor? Agora mesmo? Sim, por favor Beleza O que aconteceu aqui? Angelina, aqui estão seus brinquedos Você trouxe tudo de volta? Só pra garantir E se você quiser ficar com mais brinquedos? Não, eu só preciso do Thomas mesmo Tudo bem Cadê esse Thomas? Pai Pai O que foi, Angelina? Onde foi parar meu trenzinho Thomas, pai? Deveria estar dentro do saco Não, não está aqui O que? Espera Pode ver pai, não está aqui Que estranho Está vazio? Isso é muito estranho Quando eu fui lá fora A lixeira estava caída no chão O quê? Como pode isso? Eu não sei Podem ser só os gatos Gatos? Devem ser gatos Tudo bem Vou sair e olhar Talvez o Thomas esteja em algum lugar por ali Vai sim Por favor Tá O que você vai fazer com os brinquedos? Ah, eu acho que eu vou guardar Tá bom Justo Tchau E aí, pai? Encontrou o meu Thomas? Na verdade, não. Eu não sei. Ele simplesmente desapareceu. O quê? Gelina, calma, por favor. Relaxa. Vou comprar um Thomas novo. Você vai? Sim. Semana que vem vamos na loja de brinquedo. O quê? Semana que vem? Não, pai. Eu queria hoje. Ah, garotas. Espere, Gelina. Tem que falar com o meu chefe antes, porque tem que ir trabalhar daqui a pouco. É, obrigada, pai. Oh, oi, chefe. Raymond aqui. Vou atrasar mais ou menos uma hora hoje, tudo bem? Sim, é por razões familiares. Ok. Sim, sim. Sem problemas. Tudo certo. Vou resolver tudo. Sim, ok. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Ok, Gelina. Temos boas notícias. Vamos à loja de brinquedos. Obrigada, papai. Gelina, vamos lá. Temos que ir agora. Bora lá. O quê? O que foi, pai? Parece que o pneu está furado. E agora? Eu tenho que parar o carro. O que tem de errado, pai? Forou o pneu. E eu vou ter que colocar outro pneu agora. O quê? Como assim, pai? Não se preocupa. Tenho um pneu reserva. Vou trocar. Vai ficar tudo bem. Deixa eu achar isso. Ah, eu estou indo para a loja. Eu vou comprar um novo Thomas. Não, Kate. Isso não existe. É só um brinquedo. Tá bom. Tchau. E aí, pai, acabou? Falta pouco. Estou quase acabando. Angelina, com quem você estava falando? Ah, era minha amiga, a Kate. Pai, sabe o que ela falou? Não, eu não sei. Você pode contar se quiser. Ela me disse que o Thomas, de repente, criou vida. Seu Thomas? Sim, é muito engraçado, Angelina. Ok, Angelina. Está tudo certo. Podemos ir agora. Yei! Uhul! Pai, quem está fazendo esse som? Não sei. Mas eu já ouvi esse som antes. Perto de casa. E agora estamos ouvindo isso de novo. em algum lugar perto daqui. Muito estranho. Um som muito estranho. Olha, Angelina. É um trem? Uma aranha? Thomas? Angelina, vamos! Angelina, vamos para o carro! Corre, corre! Vai, vamos! Vai, vai, vai! Corre e entra nesse carro, Angelina! Vamos! 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 O que eu ouço é Thomas, todo mundo está falando do Thomas Para pai, eu quero ouvir as notícias Tudo bem Thomas, Thomas, essa é a única coisa que eu escuto em todo lugar Que loucura Muito conhecido como Thomas, Thomas, o trem, é o principal suspeito A polícia está na cena do crime procurando por pistas, mas infelizmente ainda não encontrou nenhuma evidência Todo dia muitas pessoas desaparecem nos trilhos abandonados, por isso nós alertamos a comunidade para ter cuidado O que? Na estação do porto? Estamos muito perto, é logo ali Pai, a gente tem que ir lá O Thomas está em algum lugar perto da esquina Vamos dar uma olhada Sim, estou indo agora mesmo Como você vai achar o Thomas? Hum, deixa eu pensar Na verdade, eu tenho um drone É A gente pode levantar o drone Ok, os trilhos abandonados estão bem ali Bem, chegamos Hum Aqui estão os trilhos Trilhos abandonados Um sentido E aí a gente tem o outro sentido Não sabemos para que lado o Thomas foi Então agora é um bom momento para decolar meu drone Papai, eu estou ouvindo o Thomas Thomas? Ok Meu drone está pronto A gente já pode ir Eu estou ouvindo o Thomas Ele está perto daqui Talvez a gente não precise do drone Eu sei pai, eu estou assustada Ok, relaxa Angelina Temos que achar Espera, Angelina Se ele aparecer, temos que encontrar um lugar para nos esconder Ele com certeza vem desse lado Vamos ficar fora dos trilhos Sim, vem cá Rápido, mais rápido Rápido, rápido Se esconda ali Vem Angelina Por aqui Por aqui Vem Vem aqui Ele está vindo Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo ele também Mas onde ele está? Papai, levanta o drone Sim, é uma boa ideia Ok, o drone já está no alto Vamos tentar achar o Thomas Antes de anoitecer O que era aquilo? Está falhando Isso é muito estranho É a primeira vez que eu perco o sinal por um segundo Achei que poderia ser o Thomas bloqueando meu sinal Olha, um trem Não é o Thomas Ah sim, é só um trem normal Pai, você viu aquilo O que era aquilo? Eu vi alguma coisa azul Pessoal Vocês viram alguma coisa? Escreva nos comentários O que foi isso? Thomas? Pode ser Pode ser o Thomas Pessoal, vocês viram isso? Foi muito rápido Que loucura Ele não está muito longe de nós Papai, estou com medo Relaxa Angelina Ninguém sabe que a gente está aqui Estamos escondidos num bom lugar Isso parece um fantasma Deve ser o Thomas Não é um fantasma Gente, vocês estão vendo? Escreva aqui nos comentários Aquilo é um fantasma ou é o Thomas? Ele é muito rápido Uma ponte? Onde é essa ponte? Eu não sei Nunca vi essa ponte antes É ele de novo Sim Certo, para que lado? Eu preciso virar Vire meu drone Mais rápido Ah, meu drone está muito devagar Ah, meu Deus Agora ele está muito rápido Ele está muito, muito rápido Eu não consigo alcançar ele Eu literalmente vi ele Eu também Ele está lá embaixo Uau Você consegue ver ele de novo? Sim Uau Como pode isso? Ele foi para o outro lado Como isso é possível? Ai, meu Deus Não dá para virar O trilho só vai para um lado Ele foi para a esquerda E depois voltou para o outro lado De novo Isso é impossível Ah, não Meu drone Pai, seu drone Ah, não Meu drone caiu O que está acontecendo? Vamos Perdi o sinal Cadê meu drone agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei Ah, meu drone É o Thomas Definitivamente Ok A gente tem que ir achar o meu drone Ok, Angelina Vem Rápido Pai, me espera Thomas? Eu, Thomas, novamente Mas eu não consigo vê-lo Ah, meu Deus Pai, fica aqui, por favor Ok A gente fica até um minuto E depois eu tenho que procurar meu drone Ele está vindo para cá Angelina Shhh Fique calma Pai É ele E está chegando Ele passou muito rápido Ele está voltando Sim Shhh Silêncio Por favor Ele passou novamente O que a gente faz? Eu não sei Ainda temos que ficar aqui Ele precisa sair deste lugar E aí podemos ir Mas agora Por enquanto Fique aqui, Angelina Por favor Pai Ele está voltando de novo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Abre umas portas Alguém abre as portas O que está acontecendo? Socorro! Alguém nos ajude! Papai, estou com medo Calma, Angelina Temos de achar um jeito de sair daqui Talvez tenha um botão Ou qualquer coisa assim Estou tentando achar Pai, você tem luz? Luz, sim Estou procurando meu celular Cadê ele? Estava no bolso Angelina Me ajuda a achar Deve estar por aqui Ah, tem um buraquinho Como a gente vai sair? É pequeno Muito pequeno Ah, Angelina A porta abriu Ah, que claro Papi, cadê o Thomas? Não sei Você consegue ver ele? Não sei Pai, o que está acontecendo? Ouviu isso? O Thomas está vindo Precisamos nos esconder Precisamos nos esconder Rápido, rápido A gente pode se esconder ali Agora Ah, não Não quero voltar pra lá Ele está ali Quê? Ah, Andy Não Angelina Não, entre aí Sai daí Sai Angelina Ah, o que aconteceu? Cadê você? Angelina Cadê você? Angelina Ah, o que aconteceu? Angelina Ah Angelina O que está acontecendo? Angelina O que que eu faço agora? Pra onde eu vou? Preciso achar Angelina Onde eu estou? Eu estou no trem Eu estou no trem Bem-vindo a bordo do Thomas X Eu estou dentro do Thomas Não pode ser Eu perdi meu drone Agora Perdi minha filha também É minha culpa Ou do Thomas Tenho que achar A minha filha Angelina 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 Agora você está no meu trem Pra sempre O que é isso? O que? Hagin Wagi Wagi Sai daqui agora Sai Espera É o Hagin Wagi Brinquedo da Angelina Cadê esse brinquedo? Oi Ei Olha pra mim Eu estou aqui Ei Tudo bem? Quem é você? Ai meu Deus Preciso achar Angelina Agora você está ferrado Você foi muito grosso Sabia? Quem é você? Eu sou Hagin Wagi Hagin Wagi Me solta Pensei que você era só um brinquedo Por favor Precisamos ajudar Angelina Hagin Wagi Por favor O que? O que aconteceu com a Angelina? Me fala Você tem que me ajudar a achar ela Por favor Hagin Wagi Por favor Me solta O que tem de errado? Cadê ela? Me fala agora Hagin Wagi É culpa do Toma Zezé Ele pegou minha filha Por favor Me ajude a achar Angelina Hagin Wagi Você é o brinquedo preferido dela Ok Me mostre onde está Toma Zezé Não sei Ele deve Ter ido pra lá Não sei Ok Vou te ajudar Obrigado Hagin Obrigado Onde você vai? Hagin Wagi Você corre muito Espera Hagin Wagi Onde você vai? O que você está fazendo? Ai pai Você me deu um susto Tá bom Desculpa O que você está assistindo? É sobre o Toma Zezé Ele é horrível Ele até come pessoas Imagina É sério mesmo? Ah Isso é totalmente absurdo Eu não acredito nisso Mas no Youtube Tem um monte de vídeos Sobre o Toma Zezé Pai Como? Olha Ele está aqui Você quer que eu te prove que ele não é de verdade? Eu quero Então vamos para um lugarzinho Bom, estamos chegando Eu vou provar que o Toma Zezé é só ficção Alguns rituais precisam ser feitos Você vai deitar nos trilhos Rituais? Vamos ver Aqui está o primeiro trem Mas com certeza não é o Toma Zezé Os trilhos estão cheios de mato É o Toma Zezé É o Toma Zezé Thomas o trem número 1 Ele está parado aqui faz tempo O nariz dele está enferrujado Ele com certeza não está vivo Ele é um pouco assustador Aqui está seu Thomas o trem Olha para ele Sem vida Nem se mexe Cheio de mato Ele está aqui faz um bom tempo Ninguém precisa do Thomas E o que tem dentro? Oh, legal E aí Angelina? Você está com medo? Ah pai Nem estou mais Bem, vamos fazer o ritual Vamos achar os trilhos E aí a gente vê se ele ganha vida Isso é muito assustador pai Aqui tem mais um trem É muito arrepiante O que mais tem? É só um trem velho parado aí Tem até um vagão Pai, o que você acha de entrar nesse vagão? Claro, vai em frente Eu não vou subir sem você Beleza, vamos lá Vamos ver o que tem dentro Nossa, a porta está rangendo bastante Eu não te falei que não tinha nada para ter medo aqui? E nada vivo na verdade Seus tão famosinhos trens EZé não existem Não mesmo Pai, você ouviu isso? Ai É só o vento Calma aí, relaxa Nada de pânico É muito legal aqui, né? O que foi isso? Foi o vento ou o que? É, foi o vento com certeza Meu Deus A porta fechou com tanta força, né? O vento está forte mesmo, hein? Vamos, Angelina Para de ser boba, Angelina Não tem nada para ter medo aqui E esse ritual que a gente viu, Angelina? Como a gente começa? Temos que ler ele? Procura na internet Eu não lembro os detalhes Bom, vamos ver o que a gente tem que fazer Bem, aqui diz que precisamos contar uma história de terror E deitar nos trilhos do trem Numa noite escura Havia uma pessoa na plataforma esperando pelo trem E de repente ele apareceu Muito estranho Mexia-se de um jeito esquisito Fazia barulhos e guinchos bizarros Ele foi até as pessoas Elas olhavam o trem com medo E tentavam subir nele Mas de repente Ele sugou todas para dentro E rapidamente subiu da estação Que medo dessa história! Oh meu Deus Será que é tudo... Verdade? É melhor a gente não ir para os trilhos, pai Ah, né, Angelina? Vamos Também vou provar que essa historinha do Thomas e Zé não existe Vamos Aqui tem uma ferrovia Vamos ouvir Talvez ele conte algo para nós Ah, não ouvi nada Pai, você sabia que você tem que deitar aí? Ou você só está com medo mesmo? Quem? Eu? É só um pouco esquisito na verdade Mas enfim, o que tiver de ser, será Vai lá, eu vou ficar aqui Não repita isso jamais, pessoal Não deitem nos trilhos do trem Hum, não aconteceu nada Foi o que eu disse, Angelina E agora, Angelina? Consegui provar que seu fantasma Thomas não existe? Acho que a gente devia ter vindo de noite, pai Você está sentindo isso, pai? É o tremor dos trilhos? Mas aqui não tem trens funcionando Tem alguém vindo para cá Sai daí, Angelina Sai daí agora, vamos Sai desses trilhos, Angelina Vamos Se esconde em algum lugar Para onde eu vou, pai? Para onde eu vou? Me segue, vem, Angelina Se esconde Se esconde atrás desse topo Ratos, esse lugar foi abandonado faz tempo Nenhum trem anda mais nessa ferrovia Vamos ficar espertos Parece que não tem nada O trem está ali Mas eu não estou vendo Nem ouvindo ninguém Pode ser só imaginação Mas a gente ouviu aquele tremor Não, pai Não tem ninguém aqui Vamos para casa logo Beleza, vamos O que? O Thomas desapareceu Ele estava aqui antes Galera, vocês viram tudo, gente A gente passou por aqui agora há pouco E ele estava bem aqui É o Thomas? O que ele está fazendo aqui? Pai, ele está andando no asfalto É, estou vendo que ele não está andando nos trilhos É real mesmo Ele existe Corre para o carro, Angelina Rápido, rápido Corre para o carro, rápido Não olha para trás, Angelina A gente está perto Não olha para trás, Angelina Eu estou com muito medo, pai Entra Vamos sair logo daqui Vamos, pai Rápido Acelera Rápido, rápido Oi galera Por acaso vocês viram alguém por aqui? Estamos procurando Sonic e Thomas Eles organizaram uma corrida E estamos seguindo eles por toda a parte Oi Por acaso vocês viram alguém por aqui? Ah, acho que não viram Elas não querem falar com a gente por algum motivo Oi pessoal Acabamos de ver Thomas e Sonic Eles passaram por nós voando Que loucura Eu vou tentar subir um drone para mostrar tudo lá de cima E aí vocês vão ver bem o que está acontecendo aqui Também vamos ver quem vai ganhar Sonic ou Thomas Vamos Podemos ver que eles estão correndo no momento Aqui eles estavam por aqui Aqui eles estavam aqui na última vez Ali estão eles Olha Angelina É Olha gente Sigam nosso canal Vamos espionar eles Onde eles vão tão rápido? Estão competindo, claro Posso controlar o drone? Pode experimentar Isso mesmo Cuidado Olha só Nada mal Nada mal Quem você acha que vai ganhar? Ah, olha O Sonic apareceu Olha, olha Eles estão indo Uau Eles sumiram Parece que eles nem estiveram aqui Mas vamos procurá-los Me parece que eles só evaporam Considerando a velocidade em que eles estavam Beleza Vamos para outro lugar Vamos filmar com o celular e mostrar para vocês, galera Vocês podem seguir a gente enquanto isso Nós vamos indo Estamos indo na frente Espero que vocês vejam a corrida entre o Thomas e o Sonic de novo Estamos bem pertinho deles Estou ouvindo o barulho do trem Achamos eles de novo Eles estão meio que brigando Deu algum problema Veja você mesmo Olha Eles estão discutindo por alguma coisa Estão se desentendendo O que será que aconteceu ali? Olha, vem cá Eu quero ver a corrida e mostrar para vocês, gente Droga Eu perdi a Angelina Ela não está em nenhum lugar Eu falei para ela me seguir Além do mais Tem o Thomas e o Sonic Eles não podem me ver Eu saí de lá antes que eles me vissem Preciso achar a Angelina Ela estava comigo Vocês por acaso viram ela, gente? Não vejo ela em lugar nenhum Droga E se o Thomas e o Sonic comerem ela? Eu não quero gritar Porque eles com certeza vão me ouvir e vir aqui Angelina 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 Se eles me ouvirem e virem aqui, eu estou frito Angelina Ah, ela está ali Angelina Por que você está gritando? Onde você estava? Já estava achando que o Sonic ou o Thomas tinham comido você Eu estava no banheiro, eu te falei No banheiro? Não lembro disso Tudo bem Estou feliz que você está bem Eles estão vindo para cá, pai Se esconde Vamos nos esconder rápido Vamos nos esconder rápido Eles estão vindo Está ouvindo isso? Eles estão por aqui Olha eles ali O Thomas empurrou o Sonic nos arbustos O Thomas parece frustrado Ele deve estar chateado porque perdeu a corrida Bom, eu entendo ele Eu também ficaria assim se tivesse alguém me ultrapassando o tempo todo Ali estão eles Rápido, gente Pula essa cerca Eles estão por aqui Nós conhecemos um atalho Então, a gente vai pular a cerca para gravar eles de novo e mostrar para vocês Nossa, você está pesado, hein? Que loucura, galera Olha o que está rolando Começando a briga de novo O Thomas comeu o Sonic, eu não acredito O que aconteceu com o Thomas, pai? Olha, gente O Thomas está com espinhos Ele virou o Thomas Sonic agora Ele comeu o Sonic e olha o que aconteceu Meu Deus O que é aquilo? É um trem-ouriço, pai? Sim Ele virou um ouriço O Sonic é um ouriço Meu Deus Ele está bizarro Ele já era horrível Mas agora está ainda mais assustador Ele virou gente Angelina Angelina Rápido, Angelina Ele está atrás de nós Sal Pai, pai Oi, pessoal O Papai Ray Mickey e Angelina Glicosic estão com vocês hoje Ontem nós conseguimos escapar do Thomas Zezé Ainda assim, foi anunciado hoje em todos os canais de notícias De que outro Thomas Zezé apareceu na cidade E ele até já comeu cinco turistas Thomas, o trem, foi visto pela última vez E aí O relto O Thiago Long Paris No Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto